Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui a regravação do tutorial A Quieta Minha Alma, ok? Ministério Zoe, então tirei a música de novo, dei aquela conferida, refiz a cifra a cifra vai estar aí, né? Como A Quieta Minha Alma, Zoe 2022, para você saber que é um conteúdo atualizado, tá bom? Antes da gente ir aí para o tutorial, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comente aqui embaixo do vídeo onde você está, de onde você está assistindo esse vídeo agora, ok? Coloca o país, a província, o estado, a aldeia, qualquer lugar, põe aí para eu conhecer, tá bom? Também manda um salve aí para o pessoal da sua igreja, para eu saber aí de onde que você congrega, onde que é a sua igreja, tá bom? Qual o nome dela, beleza? Bom, música fácil, tá? Cifra na descrição para baixar, ok? E vamos lá, quatro acordes, você é iniciante, vai tocar, porque eu preparei um dedilhado aqui especial para você tocar essa música, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo e eu vou passar um dedilhado que você vai tocar essa música todinha e não vai ficar só nos quatro acordes simples. Vamos lá? Bom, a música basicamente, tá? Só tem quatro acordes, ou melhor, só tem quatro acordes. Então você consegue tocar praticamente ela toda com esses quatro acordes. Normalmente você vai fazer uma pulsação, né? Lógico, no final desse tutorial eu vou passar um dedilhado para você, tá? Então, ó... Três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Se você levar assim, a música vai de boa, tá? O que você pode fazer, tá? Antes de eu passar o dedilhado, né? O que você pode fazer aí para de vez em quando dar uma mudada? Vou fazer, ó... Isso aqui é um lick que eu ensino lá dentro do curso, tá? Para você não entrar seco no acorde, ó... Para o Fá, C, T, N, D, M e para o Ré. De novo, ó... Pode fazer até assim, ó... Beleza? Ó, aí mesma coisa aqui, ó... Aí para o Fá, C, T, N, D, M você vai fazer, ó... Para o Ré a mesma coisa, tá? Bom, basicamente é isso. Eu vou falando aqui a letra, tá? Porque você sabe que eu não posso cantar, senão o YouTube joga a visibilidade do vídeo lá para baixo, entendeu? Além de, né... Eu não consegui ganhar nem meus dez centavos do YouTube, né? Então, assim... Eu vou falando a letra aqui, tá? E aí, depois eu vou passando para você a dedilhada. Vamos lá, ó... Fez a introdução... Vou usar aquela frase... Beleza? Aí entra, né? Aquieta a minha alma... Faz meu coração ouvir tua voz... Beleza? Facinho, ó... Vou até fazer uma coisa aqui, antes de eu continuar o tutorial, tá? Eu vou colocar um pad nesse piano aqui, para a gente ter, né... Uma base um pouquinho melhor. Vamos lá? Bom, estou usando aqui o Classic Pianos aqui, né... Para contact. Essa é a configuração que estou usando, tá? Eu vou deixar aqui o compressor aqui, o delay aqui... E vou abrir um pad aqui. Vamos ver como é que vai ficar? Só para dar um gostinho. Agora eu vou abrir aqui um Shimmer aqui. É que eu não quero deixar muito carregado, né? Aumentar um pouco o pad. Acho que está bom aqui, ó... Beleza? Vamos voltar para o tutorial, então. Bom, continuando o tutorial, agora a gente vai para a parte cantada. Eu vou só segurando os acordes, para você ir visualizando e falando a letra. Vamos lá, ó... Aquieta a minha alma... Faz meu coração ouvir tua voz... Quatro tempos cada corde, tá? Me chama para perto. Só assim eu não me sinto só. Aí vai repetir, né... Aquieta a minha alma e depois vem. Porque, na verdade, eu descobri que tudo o que eu preciso está em ti, tá? Mas meu coração é tem gosto demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente. Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Beleza? Aí volto para o aquieta a minha alma. Aquieta a minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama para perto. Só assim eu não me sinto só. Agora vem a outra parte da letra, né... Sei que... Sei que... Eu sei cantar essa música direito, não. Sei que mesmo sem entender, você está no controle, então. Esconda no teu coração e amarre a ti, para eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, para mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Sem cantar essa parte, não. Vamos embora. Aí agora vai vir, mesmo que minha alma grite, né... Mesmo os acordes e mesmo que a gente tente me fazer voltar atrás. Eu vou confiar, eu vou descansar, lançar e lançar, né... No teu amor... Eu faço demais essa música, gente, ó... No teu amor, sempre. Agora vai vir a outra parte do tempo, né... O tempo não pode apagar as muitas águas... Levarão o amor... O que você sente por mim... Eu sei que tudo vai se contender. Aí vai repetir, né... O tempo não pode apagar... Beleza? E agora, antes de continuar... Você vai fazer duas coisas, tá... Você vai entrar aí no link que está na descrição... E vai se matricular no meu curso... E vai se inscrever aí, beleza... E eu vou passar o dedilhado para a gente continuar a música. Vamos lá? Bom... A ideia do dedilhado é você pegar três notas, tá... E só usar essas três notas no dedilhado... E só mudar os baixos na mão esquerda. Fica tranquilo que vai funcionar. Fica tranquilo que vai funcionar. Então, você vai fazer, ó... Pode fazer, ó... Também... Dá para fazer... Qualquer combinação usando essas três notas... Vai servir na música toda, tá... Então, ó... Vai ser difícil, eu sei... A dor do mundo, por você... Mas quando eu pensar em desistir... Bece, eu vou pra cantar... Você estará do lado... Segura... Tá vendo? Pode fazer, ó... Pode fazer, ó... Fazer devagar, ó... Beleza? Ou... Aqui, ó... As três notas juntas, ó... Você viu que deu outra sonoridade? Ó... Suave, ó... Tudo vai ficar... Beleza? Aí, agora... Tá? Eu vou tocar com acordes normais... Depois eu vou mostrar como é que vai ficar aqui... Vai vir a parte do... E se eu cair... Mi... E se eu cair... A tua mão me levantará... Beleza? Fá sustenido menor... E se eu chorar... Toda lágrima... Ré... Você enxugará... Volta para o Mi... E se eu cair... A tua mão me levantará... Fá sustenido menor... E se eu chorar... Ré... Toda lágrima... Você enxugará... Então, vem... Aí, volta para quieto a minha alma... Se eu usar esse esquema, vai ficar aqui, ó... E se eu cair... A tua mão me levantará... E se eu chorar... Toda lágrima... E se eu chorar... E se eu cair... A tua mão me levantará... Beleza? Aí, então, vem... Aí, volta para o lado... Vou tocar normal... A quieta a minha alma... Mi... Faz o meu coração ouvir... Tua voz aqui... É o normal da música, tá? Beleza? Aí, lá... Me chama para perto... Mi... Só assim, eu não me sinto só... Beleza? Aí, vai finalizar, né... A música aqui, né... Porque é na verdade... Desculpa... Tudo que eu preciso... Fácil, gente, ó... Mas meu coração... É teimoso demais... Para admitir... Sei que depender... É como viver... Perigosamente... Mas... Eu preciso acreditar... E confiar... No que você... Me diz... E acaba aqui... Beleza? Então, aí... Música super fácil... Para você que é iniciante... Facilitei o máximo aqui... Cifra na descrição... De grátis... Para você baixar... E não esquece, então... Aí, tá... De se inscrever... Curtir o vídeo... Comentar... Deixar o seu like... Beleza? E também... De entrar lá no link... Para ser o meu aluno... Tá bom? O link também... Desse timbre de piano e pad... Que eu usei... Tá aí na descrição... Se tiver interesse... Só entra lá... Tá bom? Um abraço para você... E até o nosso próximo vídeo... Tchau!